Eu sei que você quer um pouco de mim Se pedir com jeitinho eu dou, eu dou Mas se quiser tem que ser no sapatinho Se me chamar eu vou, eu vou Foge de madrugada, gosta de uma salada E pra te ver sem roupa eu sei que eu sou safado Eu sei que eu sou, sei que você quer um pouco de mim Toma amor E sabe quando o tempo passa Fica tudo tão sem graça Sem graça, sem você aqui Eu vejo que você disfarça O jeito que te olha Eu sei que isso sempre me faz refletir Eu não vou perder mais tempo Já não há mais argumentos Pra tentar fugir de mim Só torna tudo mais intenso Deixar voar o sentimento E cê sabe o que quer sentir Eu sei que você quer um pouco de mim Se pedir com jeitinho eu dou, eu dou Mas se quiser tem que ser no sapatinho Se me chamar eu vou, eu vou Foge de madrugada, gosta de uma salada E pra te ver sem roupa eu sei que eu sou safado Se eu sei que eu sou Sei que você quer um pouco de mim Vencer Sei que vai bater a abstinência Vai sentir descente ou vai lembrar do toque a falta do olhar Até tu brotar vai demorar um pouco Tô um pouco louco pra te ver sem tá ansiedade Tá batendo nega Eu preciso daquele teu chá só pra Me acalmar Sei que cê nem vai me negar Ela foge na madruga só pra viver Aventura Vira a noite na rua e volta quando vê o sol nascer Nas outras madrugadas ela brota aqui em casa Me pede uma sarrada e coisa que eu já sei dizer Eu sei que você quer um pouco de mim Tu tenta aproveitar que essa noite não vai ter fim Porque eu não sei viver sem ter você Eu tão doido tentar te esquecer Quando a saudade apertou amor Olhar sua foto não amenizou Eu tento, 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 tento Eu só lamento O tempo que se desperdiçou Eu sei que você quer um pouco de mim Se pede com jeitinho Eu dou Eu dou Só no sapatinho Eu dou Foge de madrugada Gosta de uma assada E pra te ver sem roupa Eu sei que eu sou Sei que eu sou Sei que você quer um pouco de mim Toma amor Eu sei que você quer um pouco de mim Se pede com jeitinho Eu dou Eu dou Mas se quiser tem que ser no sapatinho Se me chamar eu vou Eu vou Foge de madrugada Gosta de uma assada E pra te ver sem roupa Eu sei que eu sou safada Eu sei que eu sou Sei que você quer um pouco de mim Toma amor Fonga amor Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Eu sei que eu sei que eu sou